Olá Rodrigo, estamos aqui com o Rodrigo Linhares, vamos começar aqui a fazer esse bate-papo para conhecer um pouco mais o seu trabalho, então muito bom ter você aqui com a gente nessa exposição. Venha acompanhando o seu trabalho, Rodrigo, e queria começar com esse primeiro trabalho que a gente mostra aqui na tela, impressão sobre papel fotográfico, um trabalho rebote, e duas questões que eu queria começar aqui te perguntando. Uma discussão que me chamou muito a atenção quando vi o seu trabalho pela primeira vez, exposto aqui em São Paulo, é a discussão da técnica que você utiliza. Que você chama técnica de pintura lavada, enfim. Então eu queria que primeiro você falasse um pouco da técnica que você incorpora nesses seus trabalhos. E depois entrar numa discussão um pouco temática. Você tem um estudo, tanto de autorretrato, mas também incorporando sempre essa figura do corvo, de pássaros que fazem parte aí de uma investigação sua nesse desenho que você traz para a gente. Então eu queria começar a nossa conversa com essas duas perguntas, a técnica e essa discussão que passa o seu trabalho com essas imagens de pássaros, de corvo. Olá a todos, olá a Priscila, olá ao pessoal do ArtSoul, queria agradecer a oportunidade. Bom, esse trabalho, essa técnica que eu venho desenvolvendo há uns dois, três anos, na verdade eu chamo ela de desenho lavado. Desenho lavado. Desenho lavado. É uma... Na verdade foi por uma confusão que surgiu esse nome, que na verdade essa técnica existe com o nome guache lavado. Em espanhol há quem chame de falso gravado, que seria o resultado gráfico dela, lembra um pouco o resultado da gravura, tem uma questão gráfica aí como... Experimentação. Na verdade, o resultado do preto e branco e tal, então ele tem uma conversa muito forte com a gravura. Muitos gravadores ficam muito instigados em saber de onde que técnica é essa, porque eles se reconhecem muito no resultado do trabalho, no resultado plástico. E essa técnica, eu sinceramente desconheço qualquer outro artista que atualmente venha usando isso com a intenção de que seja um trabalho final, um trabalho autoral. Porque eu aprendi a fazer no exercício de desenho de interpretação na faculdade. E assim, era uma coisa para fazer, para você entender a questão do claro-escuro, enfim, da revelação da imagem e tal. A imagem aparece com a lavagem, né? Então, quando... Para construir essa imagem, você precisa pintar o negativo da imagem com guache branco, com papel branco. E após essa pintura, você cobre o papel todo com nanquim preto, inclusive as áreas onde está pintado de guache. E quando você lava o guache que está embaixo, ele dilui com a água, né? Então, revela a imagem. Você parte sempre de fotografias? Uma questão anterior. Você parte de fotografias? A base sempre é fotografia. A base sempre é fotografia. Inclusive, tem um processo anterior à pintura do negativo com guache, que é uma... Eu transfiro, eu preparo a fotografia, faço um tratamento, amplio essa imagem, imprimo ela num papel que não precisa ser um papel bom, pode ser um papel sulfite. Inclusive, eu imprimo em pedaços pequenos e monto essa imagem colada com fita adesiva. E eu decalco ela com carbono sobre o papel algodão, que é o papel final, né? E uma vez decalcado, eu tenho as áreas onde eu vou precisar pintar com guache branco para cobrir esse papel algodão, para que o plantinho não manche o papel. Então, e aí, com a lavagem, como eu já falei, o guache vai embora e ele revela a imagem. Eu queria saber, porque esse seu facinho pelo corvo, né? O corvo é uma figura ambígua, né? Do ponto de vista e muito utilizada no campo da literatura, da arte, né? Queria saber esse seu facinho pelo corvo. O corvo é um signo do trabalho que é um pássaro que não existe aqui no Brasil. Existe uma espécie muito parecida, um parente do corvo, mas ele não é exatamente esse corvo, entre aspas, simbólico, né? Que carrega toda essa carga, que a gente sabe, em várias culturas, né? Enfim, esse pássaro que pode até ser entendido como uma figura sinistra, e hoje em dia eu já nem acho tão sinistro. O pássaro, ele tem, para mim, ele tem uma importância grande, principalmente na metade dos anos 10, né? 2015, 2016, que a gente começou a ter uma intensidade nessa polarização política no Brasil, de questões pesadíssimas começando a acontecer e coisas... Enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, mas a gente sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. E, para mim, me veio muito forte uma imagem do filme do Hitchcock, Os Pássaros... Detalhe, os pássaros do Hitchcock, eles não são corpos, né? Mas tem uma cena específica que é muito importante, que, para quem lembra, o início do filme tem uma cena que a cidade está lá funcionando normalmente, o cotidiano, as pessoas andando na rua, e aparecem os pássaros, se não me engano, eles estão numa praça, num playground, eles estão todos parados ali, eles não estão agredindo ninguém, eles estão ali na deles, né? Mas aquilo é o prelúdio de algo sinistro que vai acontecer, né? É quase como se fosse um sinal de algo que está vindo, de algo que não é bom. Então, para mim, esse momento congelado, pegar esse momento, essa ideia de prenúncio, de prelúdio de uma tragédia anunciada, é o que simboliza para mim, dentro dessa proposta de trabalhar com esses pássaros. É, eu acho que tem uma outra dimensão aí, que é uma dimensão... Tem duas coisas, né? Eu acho que aqui, tanto nessa vista dessa exposição que você fez no Marpe, como nessa da Funarte, eu acho essa montagem muito boa. Ela, por um lado, para além da investigação da imagem, esse seu retrato que se mistura, autorretrato com o do corvo, né? Nesse gesto quase performático, né? Que você traz, mas é muito interessante como também esse seu rosto, né? Se contorce, ele é um rosto expressivo, né? É um rosto que está de frente, que está de costas, é um rosto que está envolto com a sua camisa preta, né? Enfim, esse diálogo que você estabelece com essa imagem do corvo. E aí, dentro dessa outra leitura, né? Esse contexto político, né? Que vem carregado com uma dimensão aí de uma crítica ao momento que a gente tem vivido, né? Bastante complexo e difícil, né? Então, acho essa outra camada política que você traz ao trabalho também é superinteressante. É, tem uma angústia, assim, para mim... Uma certa angústia, né? Uma certa... Um espaço povoado por corvos, né? Por pássaros, né? Uma certa... E aí você começa, né? Eu acho que tem uma coisa interessante. Nessa exposição já está, né? Quando você sai do lugar onde você começa a apresentar a sua imagem, né? Como autorretrato, com a parte do seu rosto para frente, você também começa a trabalhar com essa inversão da imagem, né? Quando você faz um retrato de costas, né? Onde esse rosto não aparece. Como é que se deu essa transição aí para esse desenho lavado, onde você começa a se colocar de costas e que são, na verdade, referência a seus trabalhos mais recentes? É, assim, nessa série que eu apresentei... Essa série foi feita especialmente aí para o museu. E tem essa... E surgiu essa imagem de costas. A partir daqui você tem... Desculpa, na imagem... A imagem que você mostrou tem alguns exemplos daquela ideia de transição que eu falei. Ah, aqui, né? Exatamente. Aqui. Não, essa imagem é muito legal, porque eu acho que tem... Vamos falar dessa, depois a gente volta, porque eu acho que tem esse diálogo, né? Do seu autorretrato, né? Nesse movimento do corpo que se veste com essa camisa, né? E que o rosto vai sendo tampado, né? E essa imagem vai se transfigurando em diálogo com o autorretrato também do Corvo, né? É interessante isso. É, acho que... De fato, o Corvo assume o meu papel dentro do trabalho, né? Obviamente. Nessa figura incomodada, né? Que eu chamo que está ali. E, ao mesmo tempo, é o artista, é o sujeito que vive nesse lugar, nesse país, enfim... Que se contorce, que... Que é afetado, né? É afetado. Que acontece, né? Ele é um receptor disso tudo e ele reage, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? Desse rosto, né? Que você identificou que sempre é angustiado, né? Bom, Rodrigo, muito bom poder acompanhar aqui a sua produção, né? Tão pungente, tão interessante, não só em termos de técnica, mas também a discussão que você traz de uma forma tão contundente, forte, né? Que nos afeta, né? Pra estar resistindo também a essas dificuldades que a gente vem passando, né? Então, muito obrigada de ter você aqui. Muito obrigada aqui por você fazer parte dessa primeira exposição aqui da Artesum. Obrigada. Muito obrigado. 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 Obrigado.